Rapidinhas do Alta Renda 6. C-Bank, ex-sócio do banco BTG Pactual Vai lançar um novo banco digital O C6 Bank Digital aqui no Brasil É sobre esse assunto que vemos aqui no canal hoje Ex-sócio do BTG Pactual prepara o lançamento do banco digital O C6 Bank, nome do novo banco, busca atrair correntistas tradicionais Com os mesmos serviços dos bancos diferenciais em investimentos O C6 Bank, nome do novo banco, busca atrair correntistas tradicionais Com os mesmos serviços dos bancos e diferenciais em investimentos Ex-sócios do BTG Pactual, Marcelo Kalin, Carlos Fonseca e Leandro Torres Devem dar início nos próximos meses às operações do banco digital C6 Bank A instituição financeira fundada por eles em março Já tem 150 funcionários Em abril, recebeu autorização do Banco Central para dar início ao projeto E agora aguarda a aprovação dos seus planos de negócios E de licença operacional para começar a funcionar Apurou a reportagem do Estadão Gente, que maravilha, né? Mais um banco digital nascendo aqui para nós, né? No Brasil Ou seja, nos próximos meses aí Mais uma conta digital Que vai enfrentar aí os grandes bancos digitais Como o Next, Banco Original Digital Banco Inter Digital, o Neon Digital Outras plataformas de fintechs digitais Então está vindo com força total Investimentos que vai ser o carro forte Cartões de crédito com a bandeira Mastercard Agora vamos acompanhar Porque o BTG Pactual Que é um banco digital também Não tem tarifa alguma Tem investimento, transferência hoje, né? Então é um banco aí muito bom o BTG Pactual E um grande grupo, né? Uma instituição aí muito forte no mercado O BTG E os ex-sócios, né? Vão abrir o C6 Bank Digital E aí vamos acompanhar Assim que começar a ter rumores Que vai nascer o banco Já vai sair os cartões Vamos dar a nota aqui em primeira mão Para vocês no nosso canal, tá bom? Pessoal, essa foi a rapidinha de hoje Referente à nova conta digital C6 Bank Foi vídeo de hoje Referente às rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus! E aí E aí E aí